Nesse vídeo eu vou te ensinar como desenhar o Goku. Se você gosta desse personagem e quer aprender a desenhar, separar lápis, papel e borracha, deixe seu like aqui no começo do vídeo pra não esquecer. Pra desenhar o Goku, nós vamos começar fazendo um círculo na nossa folha. E esse círculo, gente, não vai ser muito grande porque o cabelo Goku ocupa muito espaço. Então a gente vai fazer um círculo um pouco menor aqui no centro. Depois de fazer o círculo, a gente divide ao meio. E novamente, e nós vamos pegar essa medida daqui e jogar aqui embaixo. Feito isso, a gente vai puxar uma linha daqui até aqui embaixo, mais ou menos a metade dessa linha que nós desenhamos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai puxar pro centro e arredondar no queixo. E puxa a outra linha aqui. O pescoço do Goku é bem largo, então a gente vai marcar aqui o pescoço dele quase no maxilar. E dar aqui a parte dos ombros do Goku. Aqui nós podemos marcar os músculos da frente e aqui esses outros ossinhos. Puxar uma linha daqui e marcar, ó. A linha sobe e depois desce pra cá. E assim você já consegue demonstrar onde tá a roupa do Goku. A gente vai fazer uma linha aqui embaixo. E mais uma linha aqui. Essas aqui, gente, vai ser a linha dos olhos do Goku. Aqui nós vamos fazer como se fosse um triângulo, porque o nariz do Goku é um pouco triangular. Então a gente vai puxar um tracinho pra esquerda. Desce reto. Vamos puxar um tracinho pra direita. E aqui a gente vai fechar um triângulo. Então nós já temos o nariz do Goku. Marcar a boca do Goku com um sorriso. E puxar pra cima. Assim a gente consegue demonstrar melhor o sorriso dele. E aqui vamos marcar o queixo do Goku. É um personagem que tem orelhas bem grandes, então a gente já vai começar a marcar onde vai sair a orelha dele. As orelhas dele vão sair daqui, então a gente pode fazer duas linhas retas. E daqui a gente vai puxar uma linha pra cima, até encontrar essa daqui. E vamos descer aqui embaixo. Agora é só fazer o encontro da orelha. Sobe até essa linha aqui de cima. E desce. Agora é só unir com a de baixo. Agora nós vamos marcar a parte de dentro da orelha do Goku. Pra isso a gente vai seguir esse V de fora aqui, ó. Esse V ao contrário que ficou aqui fora. Então a gente pode começar puxando daqui. Até aqui. E fazer a mesma coisa aqui desse lado. Depois a gente desce reto. E aqui a gente vai fazer tipo um nozinho. Pode parecer engraçado, mas a orelha dele é assim mesmo. Agora a gente puxa mais uma linha aqui em cima. E vamos marcar os olhos do Goku. Vai fazer dois quadrados bem grandes aqui. Então a gente pode puxar aqui a altura dos olhos dele. E a gente vai marcar como se fosse uma letra V descendo. Aqui e aqui. Agora a gente vai puxar uma linha daqui pra cá, pra baixo. E vai unir aqui. E vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. A parte de baixo dos olhos do Goku são quase que retas. Mas ela curva um pouquinho. E agora a gente vai marcar bem a sobrancelha dele. Porque a sobrancelha do Goku, ela emenda com o olho. Então a gente vai puxar daqui. Até aqui em cima. E ela vai quase chegar na orelha, tá gente? A sobrancelha dele é bem grossa mesmo. E vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ó, sobe. Até aqui. E depois desce. Pode fazer um risquinho, porque tem mesmo. Como se ele não fizesse a sobrancelha, que eu acredito que o Goku não paria. E a parte de dentro do olho a gente faz bem aqui. Por enquanto tá engraçado, porque a gente não pintou. E porque as laterais do rosto tem que reforçar bastante. Então a gente vai fazer isso agora. E agora vamos fazer o cabelo do Goku. Pra isso a gente vai fazer uma marcação bem aqui. Não, perto. Bem aqui, ó. Não é no meio, é um pouco mais pra direita. E vamos puxar como se fosse uma letra V ao contrário. Que vai ser a primeira mecha do cabelo dele. E mais uma aqui. Aqui a gente vai puxar pro lado. E vamos descer, porque é uma mecha maior. Sobe aqui. E emenda. Agora a gente desce pra esquerda. E vamos ir em direção à sobrancelha do Goku. Puxou pra cá. E aqui novamente. Agora a gente vai fazer a parte de baixo do cabelo. Debaixo de cada orelha a gente puxa. Duas linhas. Aqui mais uma. Encosta aqui. E agora a gente vai fazer pra cá. Mais uma vez. E aqui também tem mais uma letrinha V. Ela sobe inclinada, mas quando ela vem pra cá, ela vem bem reta. E aqui ela dá uma volta em volta da cabeça do Goku. É o mesmo sentido da cabeça dele. Aqui a gente vai puxar desse final uma linha reta pra cá. Não é nem reta, né? Ela é um pouco inclinada. E daqui a gente puxa ela curva até encostar nessa parte. Aqui a gente vai puxar uma linha pra cá. E tá vendo que ela segue esse ângulo? Só que quando chega aqui, a gente desce. Puxa ela pra cá, em direção à orelha. E aqui a gente puxa bem grande e une com esse primeiro, com essa primeira mecha que a gente fez. Agora a gente vai fazer alguns fios soltos, que o Goku tem do cabelo. Esse aqui. Pode dar uma engrossada. Cabelo preenchido. E escreve o nome dele aqui. Claro, eu preenchi assim porque eu queria fazer uma coisa mais rápida, mas você pode finalizar e pintar o seu desenho se você quiser. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E eu te vejo na próxima. Tchau.